Como que eu faço para tirar uma foto aproximada? Eu quero fazer um zoom, eu quero aproximar a foto. Como que eu faço? Então, primeiro eu preciso abrir a câmera, certo? Certo. Então, eu vou apertar aqui para abrir a câmera. Aí, abriu a câmera do meu celular, ok? Ok. E agora, como que eu faço? Não tem nenhum botão indicando aqui para eu dar o zoom. Nenhum, aqui, ó. Não tem do lado esquerdo, não tem embaixo, não tem do lado direito, não tem em cima. Não tem botão nenhum indicando para eu dar esse zoom. Só que a gente sabe o gesto do zoom, sabe? Que é o movimento de pinça. E se a gente usar o movimento de pinça com a câmera do celular aberto? Vamos fazer o teste? Então, vou encostar meu dedo. E olha só, por incrível que pareça, ó. Tá vendo? Nada acontece. Se eu apertar no vídeo... Não é possível ampliar, né? Aqui nesse caso. Então, se eu apertar nesse retratinho... Ah, aqui já dá para dar um zoom. Aqui, ó. Então, tem um símbolo de zoom. Tá vendo? Então, perceba que... Aqui, ó. Aqui também tem um símbolo, né? Que está ativado o filtro aqui, ó. Deixa eu tirar o filtro. Mas perceba que o celular, ele é cheio de símbolos, né? Na maioria das vezes, ó. Agora deu para dar um zoom. Olha, perceba. Um zoom bem de leve, né? Com os dois dedos aqui, ó. Aproximei um pouquinho. Então, eu consegui dar o zoom com o movimento de pinça. Ó. Né? Então, perceba que o celular, ele tem esses detalhes, né? Que você pode ir utilizando esse símbolo, né? O próprio vídeo. O vídeo no WhatsApp. No WhatsApp, não. No Instagram tem um detalhe interessante. Que tem como você dar um zoom de uma forma diferente, né? Então, se eu tiver aqui, ó. Com o Instagram aberto. E eu aperto aqui, ó. Para gravar um novo vídeo, né? Por exemplo, nos Stories. Então, perceba que eu posso gravar o vídeo. Eu aperto na bolinha e seguro. Quando eu aperto com a bolinha e seguro, está começando a gravar. Se eu arrastar com o meu dedo para cima, ó. Eu dou um zoom. Então, o Instagram, ele já funciona de forma diferente. Está vendo? Então, cada aplicativo, seja curioso, né? Tenta aplicar. Tenta você, você no seu celular, abrir com o dedinho do zoom, com a câmera aberta. Vai que o seu celular, ele te dá essa opção. Então, depende do celular que você estiver mexendo. Depende da configuração que você estiver mexendo. Então, o Instagram é desse jeito. Eu venho aqui, né? Deixa eu cancelar. Descartar. O Instagram, como é que eu faço? Eu posso dar um zoom e tirar uma foto. Ou eu posso gravando, ó. Então, deixa eu dar um zoom out, né? Então, aqui, ó. Eu tentei dar um zoom. Agora, ele está tentando mexer. Eu não quero mexer. Por isso que não está dando. Deixa eu cancelar. Fotinho de novo. Então, se eu quiser dar um zoom gravando, né? Dar um zoom filmando, no, por exemplo, no Instagram, eu aperto na bolinha, seguro e aproximo. Arrasto para cima. Quando eu arrasto para cima, eu dou um zoom. Arrasto para baixo, eu volto o zoom, né? Então, no caso do Instagram, é assim que funciona. E aí, cada aplicativo, aí que vem a grande questão, né? Como todos os símbolos são utilizados no celular, depende do local onde você está mexendo, você tem que ir testando. Então, tem aplicativo que se você apertar e segurar, não vai dar nada. Tem aplicativo que se você apertar, aí vai aparecer, né? Vai aparecer alguma coisa. Tchau, tchau.